Atendendo o pedido da galera, trago aqui para o canal a nova música do Sorriso Maroto Participação do Dilcinho, o nome dela é 50 vezes Trago ela de uma maneira bastante fácil, bem limpa para vocês, tá? É uma música que os acordes dela são fáceis, tá? Vocês vão ficar em Lá menor, Ló maior, Sol maior e Ré Só que ela tem muita conversão, muito breque, muito detalhe Eu vou tentar deixá-la o mais limpa possível, beleza? Então vem comigo assim e solte o play Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das 50 vezes que você ligava por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que teu amor sufocava E nada Seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não mudou Só na ocupada Porque trouxa sou eu que não valorizar E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não mudou Só na ocupada Porque trouxa sou eu que não valorizar E é rapaziada Como eu sei que vocês gostam de música facinha Venho trazer aqui uma versão Da música da Marília Mendonça E Léo Santana Apaixonadinha Ela fica com os acordes de Fá maior Sol maior Lá Aliás Mi menor E Lá menor Recapitulando Fá maior Sol maior Mi menor E Lá menor Facinha pra vocês Dá um desconto pro Renan Que eu vou cantar ela aqui Ela é alta Porém A cifra tá aí pra vocês poderem brincar no cavaquinho Beleza? Então vem comigo assim Já vai deixando aquele like aí O Renan tá vendo Sabe por que Eu fico mandando mensagem Querendo te ver Sabe por que Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Tô com um cento de boa Tô com um cento de boa De boa, de boa Apaixonadinho Você me deixou apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto do seu pretinho Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto do seu pretinho Música facinha pra vocês, galera Até mais deixando aquele like aí E comente no vídeo Fica comigo assim, ó Bom, pessoal, hoje eu trago uma música aqui Uma versão, né? Da música da Mayari Maraíza O nome dela é Nenthum Música facinho pra vocês poderem executar aí, tá? Ela fica em Si menor Sol maior Ré maior E Fá sustenido menor Os acordes naturais são esses, tá? Mas eu vou executar com os acordes de sonância Mas fica facinho pra vocês poderem ver aí Com a cifra do lado, tá ok? Então vem comigo assim Já vai deixando aquele like Sol to play Música Saudade quando a pergunta tinha uma resposta De quando respondia o meu bem Na mesma hora Hoje é só lua Tchau Fica com Deus E de vez em quando Tô à noite Sentimento seu nevo Eu te amo e você mesmo Lembra a gente do começo Da minha língua do mundo Sentimento seu nevo Sentimento seu nevo Eu te amo e você mesmo Lembra a gente do começo Da minha língua do mundo Sentimento seu nevo 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 Sentimento seu nevo